Obrigado Espírito Santo pela Tua bondade, por interceder por nós congemidos e inespremíveis. Obrigado Espírito Santo pelo Teu trabalhar, pelo Teu agir. Obrigado Espírito Santo por tudo que nos proporciona, obrigado por ser nosso amigo. E essa noite envia anjos Pai para guiar os nossos passos, envia anjos para nos proteger, arcanjos, armados, serafins e querubins para proteger Tua igreja. Deus vai desfazendo toda a chimanha do adversário e nos livra do mal em nome de Jesus. Amém. Amém.